A tua escolha não te esqueça, o lugar do meu coração Você fez meu sonho, você me levou cair nas suas ruas de amor Sempre fui pra você, sou um norte melhor, dançando com a nossa ilusão Não quero mais sofrer no amor, não, não, não Eu te quero mais no meu coração Não, 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 não Eu te quero mais no meu coração Olha, parou, passou Se fosse uma paixão, foi mentirou Suou o perigo, meu coração Você já sabe, um dia você que rende Pode chorar amargamente, pedindo Você já sabe, um dia você que rende